O Atlético Mineiro vive uma semana conturbada. A derrota na primeira decisão da Copa do Brasil e a demissão do técnico Marcelo Oliveira deixaram o ambiente conturbado lá no clube. O volante Rafael Carioca, que vinha ficando no banco com o treinador, fez críticas a Marcelo Oliveira. A saída dele, nesse momento importante que a gente vive, uma final semana que vem, brigando pelo G3, é difícil de analisar porque o presidente montou um elenco de muita qualidade e ele tem qualidade para as escolhas dele. Então, só eu não entro muito no mérito da saída dele. Para mim, é desigual. A gente tem o Diogo que tem muita qualidade, que eu já trabalhei um tempo atrás com ele, ano passado, na mesma época. Então, para mim, a saída do Marcelo não é indiferente. Em relação ao momento que a gente vive, a gente sabe da importância que tem esses três jogos. Conversamos muito com o Diogo ontem e com o presidente. Ele pediu para a gente ter muita força nesse momento porque o tapa que nós tomamos na quarta-feira doeu. Está doendo até agora porque perdemos jogando mal. Então, é hora de refletir, é hora de tirar forças. Acho que o ânimo tem que se renovar depois de chegar um treinador novo, que vai ver as escolhas dele. Então, é força nesse momento. Se dentro do galo tinha gente insatisfeita com o Marcelo Oliveira, no rival Cruzeiro, o técnico Mano Menezes se solidarizou com o colega de profissão. Essa notícia é o destaque que a gente traz para você do site gazetesportiva.com. Para o comandante do Cruzeiro, as coisas no futebol brasileiro estão piorando com a troca frequente de treinadores. O Mano disse que a demissão do Marcelo Oliveira no meio de duas partidas de uma decisão é uma total falta de respeito com o profissional. Ele ainda lembrou o caso de Falcão, que foi demitido do comando do Internacional após cinco jogos no comando. Ontem, o presidente do galo, Marcelo Nepomuceno, disse que demitir o treinador serviu para chamar a responsabilidade para o próprio presidente. E aí? Grande coisa. O que mostra que ele é um grande incompetente. Ele não joga? Ele não joga. É, pois é, sabe? Não, e aí você vê também o jogador falando sem qualquer tipo de comprometimento com o técnico, né? Porque estava de biquinho, porque foi para o banco, alguma coisa assim. Ah, para mim é indiferente. Para você ver como que é quando o jogador também está com má vontade. Daí fica claro isso. Não compra a ideia do técnico. Poxa vida. Podem falar o que foi do Marcelo Oliveira, mas na minha cabeça não entra que um técnico chega por obra do acaso cinco vezes em uma final de Copa do Brasil. que ganha dois títulos de campeão brasileiro, sabe? Numa sequência, por acaso. Que faz o trabalho que fez o Curitiba, quase entrando para o livro dos recordes, com a campanha que fez o Curitiba, por acaso. Então, faltou respeito sim. Faltou respeito. Você trocar o técnico no meio de uma decisão é uma coisa absurda. Bem nesse finalzinho. Eu falei de incompetência, que mostra que eles foram incompetentes na contratação do técnico. Não dá para entender, né? Ué, se você contrata um treinador para ser o comandante de uma equipe e tira no meio da final, é para chamar a responsável do presidente, o presidente já errou quando contratou então. Porque contratou sem confiar no profissional que tem. Ué, não se tira no meio de uma final, encerra-se um trabalho, pelo menos... Faltou no jogo. Pois é. Faltou no jogo. Sabe, é uma coisa absurda. É, na verdade, ele fez isso para tirar o dele da reta, né? Evidentemente. Para dizer, olha, eu fiz alguma coisa. Para jogar para a torcida. É, jogou para a torcida, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa a gente tem que dizer do Marcelo Oliveira, né? Respeito é uma coisa que o cara conquista. Ele não ganha de graça. Ninguém é desrespeitado porque as pessoas acham que o cara tem sapato azul e gostariam que ele tivesse preto. Ou não gostam da cor do olho dele, ou da cor da pele. Respeito se conquista. O cara conquista. Conquista como? Dentro de campo, com treino, se impondo para os jogadores, se impondo para a diretoria. Coisa que parece que não é bem o estilo do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, talvez, se desse muito bem, num time que não tenha tanta pressão. Como ele foi no Cruzeiro. O Cruzeiro não é tão assim, de pressionar, mandar embora e tal. É um time mais que segura a barra. E o São Paulo também. Ele seria um treinador ideal para o São Paulo. Onde não há tanta cobrança. Mas, enfim, agora vai para o Galo. O Galo é fogo, né? O cara tem que se importar. Tem que chegar não. Quem manda aqui sou eu e pronto. Vai ser assim. Pode estar até errado, mas erra com convicção. Impõe a respeito. Entendeu? É o jeito. Agora, não é o caso dele. Tem um gênero diferente. É mais tranquilo. E isso aí que os caras andam na cabeça dele e fazem o que quiser.